Zé, você voltou a compor mais recentemente, voltou inclusive a compor com o Paulo César Valle, o Paulo Sérgio Valle, que foi teu parceiro aí em umas 50 músicas. Ou mais, nós nos encontramos inclusive pela primeira vez para falar do Evidências, que fez 30 anos agora. Que fez 30 anos, é, pois é. E isso nos aproximou mais e a gente começou a fazer música novamente. Moramos bem longe, assim, tipo, duas quadras um do outro, no mesmo condomínio, mas a gente não se encontrava para fazer música. E agora voltamos a fazer. E rola com a mesma naturalidade? Com a mesma naturalidade. Logicamente que as pessoas têm nos pedido canções, então eu sempre procuro ouvir o que está rolando para poder atender, na medida do possível, fazer uma canção com a cara da pessoa. Coisa que eu nunca me preocupei, hoje em dia eu me preocupo em fazer. É diferente você fazer uma canção para você cantar e uma canção para outra pessoa. É, é bem diferente. Antes eu não tinha essa preocupação, mas hoje eu tenho, porque mudou um pouco o formato de fazer, mudou um pouco o modo de fazer. O que mudou? O José Augusto, eu não sabia, tá, gente? Admito aqui a minha ignorância musical. É o autor de evidências. E eu só descobri quando eu gravei com a Yasmin Santos, que fez a versão para a novela também, a última novela das nove, que ficou muito boa aliás. Mas o que mudou na hora de fazer a música? E para quem? O Paulo Sérgio vai. O jeito de falar, o linguajar, a forma de colocar a letra na melodia. Hoje em dia, me dá a impressão que tem mais letra que melodia. E todas essas coisinhas que são benéficas, na minha opinião, são coisas que mudaram um pouco. Por exemplo, a música que hoje faz o Jorge Matheus é diferenciada. Ela tem um outro toque. E é assim que a gente tem procurado fazer. Eu, principalmente, tenho ouvido muito para poder aprender como é que é essa nova relação de harmonia, de letra. O que você ouve? Tudo. Tudo? Eu sou um ouvinte de rádio. Eu não pego discos para ouvir o pendrive, não. Eu escuto rádio. Tudo que estiver tocando em rádio. Eu sou um cara que fui criado dentro de rádio. Ah, então, se você ouve rádio, você está ouvindo, senta a bundinha, abaixa o quê? Também. Está ouvindo. Também. Só que aí eu escolho o que é bom para eu fazer e o que não é bom para eu fazer. Ele ouve, mas ele não faz. Imagina eu fazendo a música da bundinha. Não ia dar certo. Agora, você está com um projeto também, você se lançou ou está para lançar uma música com o Fábio Júnior. Vai sair agora, já em agosto. É uma canção que eu fiz em homenagem à minha esposa. Um brinde ao amor. Ela não gosta que diga, mas foi feito para ela. Que é um brinde ao amor. Você já está com a Bárbara há uns 10 anos. Um brinde ao amor, 8 anos. 8 anos. Um brinde ao amor foi feito para ela. Aliás, como umas 3 ou 4 que eu já fiz. A gente estava fazendo o show junto, eu e o Fábio. Então, eu convidei para que ele cantasse a música comigo. Ele ouviu, gostou. A gente gravou junto. E, automaticamente, o meu show hoje chama um brinde ao amor. Mauro, você vai ter que ir lá na Bárbara para perguntar como é que é ter essa música romântica. Eu vou chegar com o microfone ali, peraí. Super romântico. Tadinha. Faz isso, ela não é grego. Porque além de Augusto, ela tem o Fábio Júriar também cantando. Cantando a música, né? Só falta o Roberto Carlos. Aí a pessoa desmaia. Não, e conversando com o Fábio por telefone, ele falava que a Fê também dizia, que a Fê é a esposa do Fábio, essa música também foi feita para mim. Que legal. Bárbara, prazer, viu? Bom receber você aqui. Obrigada. Como é que ele... Ele é romântico também em casa? É romântico. Leva café da manhã na cama, às vezes. Você chega a pedir para ele, ah, canta uma música, tal música que eu gosto, tem alguma que é a tua preferida? Ou você encara isso como trabalho dele e deixa ele tranquilo, deixa ele quieto? Não, eu encaro como trabalho, deixa ele quieto, tranquilo. Nunca pediu uma música assim, você fala, canta para mim. Ela é muito dívida, que fofa. Você conseguiu o que ninguém conseguiu. Não, dá vontade de pegá-la no colo. Fazer ela falar, fazer ela aparecer. Mas, Bárbara, você fica tímida de saber que a música é para você? É, morre de vergonha. Fica, fica, morre de vergonha. Fica. Imagina se ela tivesse um vozeirão e tivesse que subir no palco para cantar. Aí eu perdi o emprego. Obrigada, Bárbara, super obrigada. Vamos parar de fazer o assédio, então, porque o pessoal que é mais tímido morre depois. Você nunca teve problemas... Ela é advogada, não tem nada a ver com esse meio. Não, fala com juiz e tudo. A gente tem um pouco mais de tarimbo e tudo, mas uma pessoa que é fora do meio, mesmo casada comigo, ela fica com vergonha mesmo. E ninguém conseguiu fazer. Foi a primeira vez que ela falou. Você chegou a mencionar, alguns anos atrás, você chegou até a interromper um pouco a sua carreira por causa de questão de pirataria, direitos autorais. que você se decepcionou muito com aquilo. Muito. Como é que está atualmente? Melhorou com essa possibilidade do streaming, esses serviços mais profissionais? Hoje em dia tem as plataformas que te protegem mais. Na época da pirataria, realmente, eu fiquei decepcionado. Eu morei, inclusive, fora por isso. Eu fui morar em Miami, fiquei em Miami um ano, cantando para latinos. Eu sempre tive um mercado paralelo. Na América Latina... Você foi pioneiro. Você foi pioneiro aqui no Brasil e no mercado latino. Roberto foi o pioneiro, depois Nelson Nedi, depois vim eu. Mas é muito difícil você conciliar. Você conciliar... Essas duas carreiras é muito difícil. Então, eu fui até onde deu. Eu tenho muitos anos que não faço. Mas, nessa época, eu fui morar em Miami e aproveitei. Fiz shows na Colômbia, na Venezuela. De lá, eu fazia uma ponte aérea. E, atualmente, com esses serviços mais profissionalizados, a questão de direitos autorais melhorou? Tem mais controle sobre isso? Tem muita coisa que a gente pode discutir ainda. É complexa. Mas eu procuro não reclamar. Porque o brasileiro tem mania de reclamar, mas não faz nada para melhorar. Então, eu só estou observando. Às vezes, eu mostro com pessoas que possam me dizer que é por aqui, é por ali, a gente vai melhorar aqui. Eu procuro saber o que está acontecendo. Mas tem muito a melhorar.